Oi gente, eu sou Giovanna Aguido, estamos aqui na Academia Esporte e Concentração na Zona Leste de São Paulo e para dar continuidade ao último episódio do meu quadro Jornada Fitness, vou continuar a falar um pouquinho sobre alimentação e com foco em dieta para ganhar massa muscular, que é o meu momento atual, particular, então vou focar bastante nisso que é o que eu tenho vivenciado, tido mais experiência, então vou passar algumas dicas para vocês Primeira dica é organização, disciplina, ou seja, não tem jeito, gente, tem que se organizar para fazer as compras no supermercado fazer as compras na loja de suplemento, para que vocês possam ter alimentação, ter a suplementação porque de nada adianta querer seguir uma dieta, chegar em casa, ir para o trabalho, estar na rua e não ter aquele alimento disponível então tem que se programar todo final de semana, começo de semana, ir ao supermercado, ir para as lojas e comprar tudo o que já vai incluir ali na sua semana o segundo passo é ter, ó, que nem, vocês vão olhar aqui, uma mochila, uma malia igual a minha ou seja, para todo lugar que você for, carregar uma mochila bem grande, com um monte de comida dentro, um monte de acessório para que vocês nunca saiam ali da linha, né? Terceira dica, aumentar as proteínas e as gorduras boas da dieta o que significa isso? Tanto a proteína quanto a gordura boa vão ajudar no aumento do valor calórico da sua dieta e a proteína vai ajudar principalmente na reposição das fibras musculares, certo? Então, quais são as principais proteínas que vocês podem consumir? Os ovos, dando ênfase em claras, né? Frango, peixe, suplementos à base de proteína e as gorduras boas, como por exemplo, azeite, castanhas, amêndoas, abacate, etc. Só de você aumentar tudo isso na sua alimentação, você já vai ter mais resultados nesse ganho de massa E em relação aos carboidratos, que seria a próxima dica como que a gente pode remanejar, né? O carboidrato tem que ser de moderada a alto tudo vai depender de como o seu corpo responde no ganho de gordura Então, por exemplo, a minha bolsa, vocês podem verificar o seguinte Tenho meus lanchinhos, então vira e mexe, corrido sempre tem que carregar um lanchinho Uma coisa muito prática, ó As barrinhas de proteína, certo? Uma coisa que não estraga, dá pra ficar o dia inteiro na bolsa É uma forma de aumentar a proteína nos lanches dos intervalos Suplementa em pó de proteína que tá aqui dentro Depois é só misturar água Ó, atum De vez em quando, o almoço tem que ser atum, né? Às vezes tá na corrida, tá no dia a dia, tá na rua O atunzinho cai bem E a última dica pra vocês, ó Hidratação Muito importante pra quem quer ganhar massa muscular Então, tanto água mineral como isotônico Pode ser também chá gelado, né? Chá vergilado, por exemplo É uma forma ótima de vocês carregarem na bolsa E passar o dia todo ingerindo bastante líquido Porque isso dá mais disposição, dá mais energia E aumenta o seu volume muscular, certo? Então, essas foram as dicas de hoje Pra que você possa melhorar a sua dieta E ter como objetivo o ganho de massa magra Tá ok? A gente se vê na próxima Tchau, tchau